Seu João falou, e ela não entendeu Seu João repetiu, e ela não entendeu Mas seu João falou, melhor não desmerecer Seu João calou, ainda não entendeu Trabalha a vida inteira e tá de saco cheio Cansado de vida vazia pedindo descanso De vida inteira que cala quando a morte chega Mas me deixe cantar pra quem dorme profundo Todo mundo quer salvar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe A lavar a louça A lavar a louça Todo mundo quer salvar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe A lavar a louça A lavar a louça Vem cá dizer, João Que o mundo pede força pra quem tem bom coração Vem cá dizer, João Que o mundo pede força pra quem tem bom coração Cansado desse governo, vida de senzala Ladrão Ladrão vestido de fé, levantando bandeira Mas eu peço, mas eu peço Mas eu peço num grito sussurro de quem não tem voz Ai, 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 ai Me deixe cantar pra quem dorme profundo Todo mundo Todo mundo quer salvar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe A lavar a louça A lavar a louça A lavar a louça Vem cá dizer, João Que o mundo pede força pra quem tem bom coração Vem cá dizer, João Que o mundo pede força pra quem tem bom coração Vem cá dizer, João Vem cá dizer, João Vem cá dizer, João Que o mundo pede força pra quem tem bom coração Seu João falou E ela não entendeu Seu João repetiu E ela não entendeu Mas se João falou Mas se João falou Melhor não desmerecer Seu João calou Aí ela entendeu Vem cá dizer, João Que o mundo pede força pra quem tem bom coração Vem cá dizer, João Que o mundo pede força pra quem tem bom coração Música 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 Legenda Adriana Zanotto